Música Alô, morena, tropicana da rua da lama Do batuqui, da pobreza, do engenho do meio De um recife sem frevo De um carnaval, senhor linda Eu te procuro na vásia, nem sinal Não é teu corpo sem vida no jornal É o ar que a tua poesia é o grito É o sinal da cruz, é o corre na contramão Ótimos, apenas de algum pega Bebo, bebo, de doce escuridão Manguetão, mas é que ela tem Numa coxa, tatuagem da coral Ela toma banho com tubarão E passa o sucesso do seu carnaval E aperta sem morder a mão do sul E dá gosto de ver que mini saia sul no sol Amanheceu na beira do mar Na beira do mar, gente fina Na beira do mar, gente fina Na beira do mar, gente fina